Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Oi, vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e são 1991 de hoje, quarta-feira, 6 de junho de 2012, vamos às mochets. Aposentado, data para pagamento de dívida, sai antes. Mais tempo para quitar crédito habitacional, caixa aumenta o prazo para pagar casa própria. Rio mais 20, ONU, assume Rio Centro, forças de segurança da ONU, já patrulha a cidade para Rio mais 20. Na cama, com a terceira idade, você vai saber a respeito de uma pesquisa divulgada ontem, pelo perfil de nossos caiocas. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do Sérgio Fuxico, e com algumas notícias do ProtejoDeusFuiz.org. Olha a piadinha, hoje tem seu número 4, a promoção cozinha do dia do seu Jornal O Dia, e mais, hoje tem seu coíngara, a promoção relaxinha do dia do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias de cima da B1 mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br R$ 1,20. Quem quer um rareburger? Quem quer um raro? Quem quer um raro? Quem quer um raro? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reace no seu DAE. Dia segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um abençoado com todas as bênçãos espirituais. É... Filmes. Um gala roubou dois copos na sua casa. Qual é o nome do filme? Não sabe? Robocop 2. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Mais tempo para quitar crédito habitacional. Caixa aumenta o prazo para pagar casa própria. Período para financiamento foi ampliado de 30 para 35 anos. Taxas de jus ficam menores. Regras anunciadas valem somente para novos contratos. Detais na página 23 do dia. Aposentado. Data para pagamento de dívidas sai antes. Congresso divulgar na internet, seis meses mais cedo, o calendário para a quitação de atraso do INSS. Valores foram concedidos pela justiça. Detais na página 26 do dia. Na página 51, na coluna de Regina Rito, o diretor de TV Roberto Talma enfrenta a grave doença e está na UTI. Na página 54, na coluna de Léo Dias, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justos, Rafaela faz cirurgia de correção facial. Rio mais 20. ONU assume Rio Centro. Forças de segurança da ONU já patrulham a cidade para Rio mais 20. Exército, aeronáutica e marinha também estão de prontidão. Detais na página 6 do dia. Entre as páginas 34 e 37 na sessão Ataque, Mengo, Flu e Vasco jogam hoje. Estrede e Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro é adiada. Até porque o Ronaldinho acabou não sendo inscrito a tempo. Acabou nem dando tempo para inscrever o Ronaldinho Gaúcho ontem. No BID da CBN. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, ônibus expresso entre Santa Cruz e Barra começa hoje a circular. Veja trajetos. Na página 10 do dia. Na página 28 da sessão Economia. Investimentos nas indústrias do Rio vão gerar 128 mil novos empregos até 2014. E por falar em 14, na página 14 da sessão Rio de Janeiro, após escrever no Twitter, PM preso é flagrado com o celular dentro da cadeia. Na página 8 da coluna de Fernando Molica. Cortes vai sair. Secretário Estadual de Saúde só ficará no cargo até dezembro. Na cama com a terceira idade. Pesquisa divulgada ontem sobre o perfil de idosos cariocas mostra que 47% tem vida sexual ativa, como o casal Maria Helena e Martins Alípio. Temos uma intimidade da inveja, afirma ela. Outros 26% namoram ou tem peguetes. Os vovôs modernos gostam de tecnologia, se exercitam e curtem a noite. Detais nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Abuso em sexuais a crianças. Via cruces de igreja católica. Chile. Juan Subercazó, teólogo, diz que a igreja católica vive em via cruces. A crise do cléocatólico chileno se agrava a cada dia, segundo o site mx.noticias. As acusações de abusos sexuais contra o renomado sacerdote e a esposa superior de maior ordem de freiras, acabou com a paciência da sociedade chilena. O teólogo Juan Subercazó, disse, A igreja vive por estes dias em via cruces, vive uma dor, e o espírito de perdão havia feito a hierarquia não chegar ao fundo do problema que está afetando. É a altura da impunidade católica que crê que apenas o espírito de perdão vai resolver os crimes que cometem. Subercazó continuou. A negação e a desconfiança generalizada fazia da igreja um sintoma de falhas estruturais e as posições que se afastam de sua missão original, justiça, verdade e misericórdia, e que pode ter sérias consequências no futuro. Eu me pergunto, existe justiça escondendo, se movendo e cobrindo sistematicamente os padres de pedófilos? Existe alguma verdade para esconder documentos e provas de padres de pedófilos e escapar da justiça sob uma batina? Aí após o cano católico, tiveram misericórdia as suas vítimas, os sacerdotes que violaram ou as freios que os venderam? Selecionadas as perguntas que não incomodaram o líder católico, respostas do Papa foram corrigidas. Lendo um blog, Pedro Biario Nuevo, eu aprendi que a sociedade já não engole pílulas de hipocrisia e mentiras dadas pelo Vaticano. Os dogmas católicos não têm efeito sobre as pessoas que pensam, questionam e analisam o que realmente acontece dentro da sua organização religiosa. E eu escrevi acima como ridiculamente, dentro de licença, foi apresentado em um programa a responder seis perguntas e a apresentar sua posição teórdia. As seis perguntas não foram respondidas de forma aleatória, foram escolhidas e analisadas as questões que não fossem desconfortáveis ao líder católico, mas sim para ajudá-la a sair do banheiro onde nunca as questões se tornaram católicas. Assim, a entrevista era fixa, manipulada, como tendenciosa. E isso é precisamente o ponto que apresenta Pedro Biario Nuevo, e que eu concordo inteiramente que o Papa deveria ter respondido o que fazer com os milhares de parques católicos fedófilos que têm sua organização, se for dar as notícias civis, o que vai acontecer com as frias e sacerdotes envolvidas em tráfico de crianças, a corrupção do Banco do Vaticano, a cumplicidade com os traficantes de drogas, etc. Para mim, as respostas do ponto de fiscatólico me parecem ridículas, não é? Aliás, falar nisso, quem escreveu no site protege-teus-filos.org é a Sônia Fox. E agora, as notícias do site Bonfuxico. Belo entra na justiça para proibir Viviane Araújo citado na fazenda. O casal foi namorado da atriz no passado. Juju Salimene lançou a moda e Belo já aderiu. De acordo com o cluminista Léo Dias do jornal O Dia, o cantor entrará na justiça nos próximos dias, exigindo que sua ex-Viviane Araújo não se fixe o nome publicamente em relação a qualquer assunto. Esta decisão, de acordo com a assessoria de imprensa do cantor, não se deve ao fato de Viviane estar no reality show à fazenda da Record. Trata-se de uma medida que Belo decidiu tomar, caso qualquer pessoa resolva denigrir sua imagem. O jornal afirma que o pagodeiro ainda entrará com ação à justiça. No entanto, são grandes as chances de vitória. Neste caso, um oficial de justiça terá de entrar no reality e fazer com que Viviane é assim e tome conhecimento das decisões do céu. Assim vai ficar ainda mais difícil, o fazendeiro falar em mal de seus desafiaços. Vale lembrar que Juju Salimene processou Nicole e a fazendeira não pode pronunciar o nome da ex-colega. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Luí Mendes é o primeiro que vai para a roça. A dor foi mais votada entre os peões que estavam no celeiro. Na noite de ontem, terça-feira, dia 5, foi movimentado na fazenda com a primeira votação aberta do reality. E ganhar hoje, Luí Mendes e Blá Blá estavam no celeiro. E Luí levou a pior e foi direto para a roça, sem direito à defesa. Sentados no banquinho do celeiro, os três somente puderam ouvir os três peões da série de votarem e decidir em seus destinos. Nove peões votaram em Luí. A maioria justificou que o autor é muito pilhado e tem alterações de humor muito intensas e rápidas. Outros usaram o argumento de que Luí já conheceu a série, e todos os dois, não. O autor teve de escutar todos falarem dele, sem poder se defender. Enfim, ao final da votação, ele pôde comentar os nove votos de celeiro. Eu sou guerreiro, sempre fui mesmo. E com o atraso das minhas coisas. E aqui não vai ser diferente, disse. Nessa quarta-feira, hoje no caso, né, a feira é uma prova escutada entre Viviane e Silvinho. Quem ganhar se livra da roça. E o perdedor fará companhia a Luí na noite de eliminação da quinta. Logo após a votação, os três puderam subir para a sede e deixar o polêmico ser livre. Todos votaram em Luí Mendes, com exceção de Nicole Baus, que votou em Viviane e Araújo. Roberto Portelli, que votou em Silvinho e Blau, Blau. Simone Sampaio, que votou em Silvinho e Blau, Blau. E Diego Pondo, que votou em Viviane e Araújo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Amorim fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida abençoada e abençoada. Cobertura e a gente fica contigo, hein? Assim é. Abba Pai. Tchau, tchau.